A Nadine tá vivendo uma sinuca de bico, estaria sendo muito chantageada pelo Tiago. E isso que eu vou falar é até um dos motivos dessa coisa de volta, termina, volta, termina, volta, termina. Tem chantagem no meio? Tem chantagem no meio, Sônia, porque o que me passam é que tem um vídeo no meio dessa história. Sabe aquela coisa que sempre dá errado? Você vai fazer um vídeo íntimo e depois fica no celular dos dois e você começa a ser ameaçado. Uma suposta extorsão e o que essas fontes me passam é o seguinte. Já faz cerca de um ano, um ano, que esse vídeo vem sendo o cartão de crédito do Tiago Ramos pra todas as palhaçadas e todos os erros que ele comete. Inclusive, ele teria usado isso quando saiu da fazenda, que ela já estava disposta a não retornar com ele de forma alguma. Já tinha proibido ele de ir pro flat no Guarujá, que eles tinham lá em comum. Já tinha rompido. Rompido. É, a primeira reação dela foi negar. O que me passam é, Lobianco, a gente tá dando sinal verde pra você falar isso, porque a Nadine, a gente já conversou com a Nadine, e a Nadine tem medo de denunciar. Tá. Ela, pelo fato, né, de ser uma pessoa muito pública, mãe dos maiores atletas do mundo, né? Ela tem medo de ir na delegacia, fazer essa denúncia e, de repente, ali de dentro da delegacia, esse próprio vídeo vazar, porque, enfim, ela ficou muito com medo, então o que eles dizem é o seguinte, a Nadine não dorme, a Nadine fica nesse relacionamento com o vídeo, com medo desse vídeo ser exposto, que o Tiago, ele não faz cerimônia pra falar, se não fizer isso, amanhã esse vídeo vai correr, acabou a sua vida. Nossa. E que ela estaria sofrendo aí diversas chantagem por causa desse vídeo. Essas fontes me falam que ela tá com muita vergonha disso, então falaram, olha, Alessandro, pode dar essa notícia com segurança, pode ser que a Nadine negue, pode ser que o Tiago negue, que a assessoria negue, mas é o que está acontecendo, e não é a primeira vez que ele faz um print desse com o tom de ameaça. Ninguém entende, mas o recado bate fundo nela, ela fica completamente apavorada, e o que me passa, a gente tá te passando essa informação, o Lobião, porque se depender da Nadine, ela não vai à delegacia denunciar. Ela vai se calar e vai ficar. Ela vai se calar e a gente não sabe até quando, e o quanto ela vai ter que se submeter em relação ao Tiago, por causa desse vídeo, né? Então, assim, é uma situação bem preocupante, as amigas acham que o Tiago pode sim um dia, num destemperamento, numa falta de controle, numa crise, que ele tiver, pegar e divulgar isso, e quer dizer, eu lamento, porque eu acho que nenhuma mulher deve passar por isso. Não acho certo, acho perigosíssima essa coisa de fazer vídeo, mais uma vez feito, a mulher precisa ser respeitada, porque é crime você fazer divulgar, então quer dizer, ela estaria sobre... Tem pena, tem pena grave, hoje porque isso já foi agravado na legislação. Eu tava lembrando...